Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Vibe Moichiro Tokito Kimetsu no Yaiba Style Trap do M.H.Rap. Hoje eu já era pra ter saído ontem desse vídeo, só que eu esqueci de gravar ele, antes de ontem, né? Porque eu gravo os vídeos um dia antes de postar. Então, no caso pra mim, era pra ter saído hoje, mas eu esqueci de gravar ontem. Mas pra vocês, enfim, deixa, só um detalhe. Só antes de começar o mesmo vídeo, eu já peço desculpas caso eu esteja meio... Sei lá, falando muita coisa sem sentido ou não pegando alguma coisa da música. Porque como eu troquei de fone, pra mim tá muito difícil de me acostumar agora com esse fone pra escutar as músicas e gravar o vídeo. Porque a sensação tá muito estranha, sabe? Eu me escuto diferente, escuto a música diferente, tá esquisito. Eu acho que eu tô meio aéreo nesses dois últimos vídeos e nesse provavelmente. Mas enfim, vamos ver em 3, 2, 1 e... já. Eu gostei muito do vibe Sanemi. E, bom, Sanemi não é um dos meus pilares, tem personagens favoritos. Mas eu gostei muito dele. Então, eu espero que esse filme Tiro vai impressionar mais, já que eu gosto mais dele. E é um dos meus personagens favoritos também. É o... A esposa do Bujashi que chegou pra falar com eles. Mas o... E o Tiro não quis. É isso que eu gosto. O Negra é que ele faz uma coisa assim mais trap, mas ainda assim sempre conta todos os detalhes. Eu gosto muito disso. O que é que ele falou em um momento 11 anos de idade? O Mentiro tem 14. Ou se ele estivesse se referindo a quando ele se tornou Pilar. Já tem referência aos águas, né? O Amiga sempre faz referência aos águas quando falam alguma coisa em fumaça, neve ou coisa. Acho que esse aqui é o refrão. Pelo jeito da música e da edição do Bujashi. Mas, eu acho que ele tem um graças. Eu não vou deixar, foco do topo constante faz o clima pisar Você não esperava me dispersa o lunar Quando o transparente reprevejo e se inventa cai Militado, ferido, batido mesmo, sem praça, já perto da morte Sei que os fatiras precisam de mim Eu não vejo o último ato, o seu peito é perfurado e você é desintegrado Pela mentira em carmezinha que ficou vermelha Totalmente, oposto da neva Diferente do que se almejar Não sei bem que minha morte é certa Não é pena mesmo, coitado, meu tio, morreu Eu te dou um beijo Terceira Eu vou ver minha família Mas só todo dia Eu jogo nevoa todo dia Jogo nevoeiro pra cima Vai prosseguido de neve Nossa, você é muito triste, quando eu for terminar ali, eu me brinco Você vai dizer na voz, eu não sei o que é Fico piques abusar Visibilidade zero A presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser overla Yeah Itinokata não é rapaz, a neve nem passar Com a respiração na neve eu fico piques abusar Visibilidade zero Essa sensação da media happy tá cada vez melhor Eu tô sempre me impressionando com o nível dessa edição Acho que é a melhor do cenário de rapididade Essa edição tá melhorando cada vez mais, hein Enfim, eu gostei muito da música Eu gostei de uma música mais rápida e tal Quer dizer, nem sempre, né? Mas, assim, nesse estilo trap Onde conta bem a história, conta bem os detalhes Igual o mega happy faz Normalmente eu gosto muito desse estilo de música Mesmo com o do Sanemina, semana passada Se não me engano, quando ele lançou O Sanemina é nem um dos meus personagens favoritos Mas, assim, eu gostei muito da música Porque, assim, é bem sendo um estilo trap Que normalmente é não o estilo, assim, que eu mais gosto Normalmente eu prefiro mais um rap, sabe? Só que o mega happy faz trap, assim, tão bom Contando os detalhes, socando bem na história Que, assim, sempre é uma vibe tão boa Que deixa, assim, com aquela vontade de olhar de novo, sabe? Eu gosto muito disso Como eu recém falei, essa edição do mega happy Eu tô impressionando Ultimamente tem cada vez melhorado muito mais Eu acho, assim, que o cenário geek é o melhor tipo de edição Até nem sei quem edita o vídeo dele Deixa eu dar uma olhada Porque, olha, realmente Quem fez essa edição desse aqui É do Vibe Sanemita De parabéns, porque olha que edição bonita, hein? Uma Assim, olhando assim A música agrada os ouvidos E a edição do vídeo agrada os olhos Tô achando isso muito legal Deixa eu ver aqui, ó Edição Black Light Nossa Nunca vi ninguém Mas tendo os vídeos editados por esse Não que eu me lembre Mas realmente Enfim A música eu gostei, assim Focou toda a história lá Mesmo os detalhes A Denise, a história com o Yuchiro Com a Amani Se não me engano era a Amani O nome da esposa do Boyashiki Que chega pra falar com eles e tal Citou os pais dele Que é, tipo, só um detalhezinho, assim, da história O final ali do Muchiro De como ele tava e tal Sem o braço, machucado Mas ele ainda, assim, tava com a marca Com a... Com a espada vermelha e tudo Eu adoro, assim, que o Megahap Ele faz o trap Focando nos detalhes Pra mim, isso que me ganha, sabe? Nas músicas dele Fora que o refrão O refrão do Megahap normalmente É não um refrão curto Ele é um refrão até, assim, grande O que eu acho isso muito legal, sabe? Porque parece, assim, toda uma parte nova, assim Sei lá, dá uma outra vibe pra música Muito diferente dos raps geeks Mas... Comuns Muito entre aspas, né? Mas, assim, eu gostei muito do vídeo O link do vídeo original vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau